Música Bom dia povo, vocês tão bom? Vocês tão bom, tão bom também É o seguinte, eu tô melhor ainda porque chegou pra nós aqui ó Sabe o que é isso aqui? Acredite se quiser Isso aqui é um colchão Da Ema Colchões Dentro dessa caixa compacta Tem um colchão Da Ema Colchões, um colchão de casal Dá pra acreditar nisso? A Ema Colchões, ela tem uma tecnologia alemã É o colchão mais premiado Da Europa Ele vem nessa caixa compacta Ou seja, se você mora num apartamento Ou se você mora em algum local Difícil acesso Meu, é o melhor colchão pra você comprar Além da qualidade Pra transportar É incrível Essa tecnologia aqui embalada a vácuo É incrível Você carrega no porta-mala do seu carro Sobe qualquer escada e qualquer elevador Com uma caixa dessa daqui ó Chegou pra nós aqui essa semana Colchão da Ema E eu vou mostrar pra vocês Cumulativo Ou seja, você pode ter o desconto da Black Friday E ainda somar com o nosso cupom de desconto De 10% Tá bom? Então aproveite Eu vou deixar aqui o site deles Aqui na descrição do vídeo Aproveite essa super promoção Da Ema Colchões Beleza? Vamos abrir aqui Mostrar pra vocês Como que é esse colchão aqui Bora lá então Olha aqui galera Ele já vem aqui um QR Code Pra você ler Com manual e tudo mais Olha aqui E ela vem isso aqui Que é pra você abrir o colchão Olha que legal Isso aqui é pra você abrir o colchão Então nós vamos abrir ele aqui ó Dá pra acreditar que isso aqui vai inflar Olha aí Como vem embalado esse colchão da Ema Agora filme assim Galera, esse aqui é o colchão E agora É a hora da mágica E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto